Você fala sempre que a contingência, o acaso, a fortuna, é a mãe da ansiedade. Será que essa pandemia foi um alerta de que, quer dizer, pegou todo mundo de calças curtas, o acaso pegando todo mundo de calças curtas, a contingência pegando todo mundo de calças curtas e lembrando que ninguém tem controle sobre nada? Nós, modernos, contemporâneos, a gente acha que controla tudo, que sabe o resultado de tudo, que sabe como resolver tudo e, diante de um fenômeno como esse, a gente lembrou que, na verdade, não somos nós que controlamos as coisas. A gente controla lá uma área específica, com grande sucesso, aliás, mas tem todo um ambiente em volta que a gente não controla. E nesse momento, então, nesse momento de quase perplexidade e de sensação de falta de controle, não tinha muito lugar para sexo. Então, essa é a explicação, talvez. É provável que sim, porque, aliás, fora da pandemia, já há algum tempo, há suspeitas fortes, em termos de dados, que a atividade sexual esteja caindo. Imagina a seguinte situação, que é uma situação que me parece muito didática, né? Imagina você voltando de um dia de trabalho, subindo o elevador, né? E aí você começa a ouvir uma música esquisita, né? Aí você percebe que a música está vindo da sua casa. E aí você põe a chave na porta, abre a porta, a música, uma música meio sensual, né? E aí você percebe que está meia luz, né? Tem uns cheiros meio estranhos, né? Aí aparece a tua mulher, teu marido, whatever, na tua frente, certo? Demandando. Aí você pensa, meu Deus, se eu bati meta o dia inteiro do trabalho, eu vou ter que bater meta em casa também. E lá não dá para pedir demissão, né? Não pode, né? Isso é muito mais dramático, pedir demissão nesse caso. Então eu acho que a crise e a diminuição da atividade sexual que vem sendo apontada por psicólogos que pesquisam o comportamento, inclusive entre jovens, já é um fenômeno pré-pandemia. Mas a pandemia, é claro, que piora isso. Piorou o sexo e o casamento, né? Então a gente sabe que teve muito divórcio, aumentou o número de divórcios, também é um número que ainda vai ser aferido, mas tem algumas pistas já. Por exemplo, tem esse levantamento do Google, que a revista Pais e Filhos publicou, que ela mostra que a busca pelo termo divórcio virtual teve um aumento de 82% em abril. A pandemia começou lá por fevereiro, março, né? Em abril as pessoas já estavam cheias, 82% no aumento da busca por esse termo divórcio virtual. E um termo divórcio online gratuito cresceu quase 9 mil por cento. Ou seja, as pessoas estavam pensando em pedir demissão do casamento. E assim, essa coisa de você trazer o dado do Google é muito interessante porque o buscador é onde você não mente. Você mente no Instagram, edita a sua vida, você mente no Facebook, fazer eu parecer que é mais inteligente do que é. Mas se você mente para o Google, é a mesma coisa que mentir para o Waze. Ele te leva para o lugar errado, né? Então, assim, é por isso que quando o Google diz que você, que tem um aumento na busca de divórcio, é como o Google dizer que as perguntas que as americanas mais fazem é como saber se meu marido é gay, como saber se meu marido é um amante. Quer dizer, isso é uma realidade. Isso é sincero. É, então, o Google, o buscador é o oráculo do século XXI.